E aí, tudo bem? Estamos já na terça-feira, temos estudado todos os dias a Palavra de Deus, já estudamos como nós fomos criados a imagem semelhante de Deus, Jesus como professor, e hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre o papel de Moisés e de alguns profetas. E qual que era o papel dos profetas na vida do povo de Israel? Olha só o que a Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4. Esse verso, gente, era um verso muito importante. E toda criança em Israel aprendia essa secessão de cor antes dos cinco anos. Era algo tão importante, mas tão importante, que os pais ensinavam para os filhos e falavam assim, decora, filho, decora essa parte, que essa parte é importante. Olha só o que a Bíblia diz. Deuteronômio 6, verso 4. Escute, ó povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus, Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu estou lhes dando hoje. Não deixem de ensiná-las aos filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não esquecerem. Escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Moisés está dando aqui uma orientação para o povo de Israel. Olha só Israel, escuta bem. O Senhor Deus é o único Deus. E aí ele fala assim, então amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma. A versão que eu li aqui, ela está um pouquinho diferente, porque a nova tradição da linguagem de hoje é uma leitura um pouquinho mais fácil, mas não é a que a gente está mais acostumado. Mas a mensagem, ela é a mesma. Deus, ele está dando um recado para você. Esse recado é de que as coisas que você aprendeu nesse livro, por favor, não esqueça. Ensine para os seus filhos em casa, fora de casa. Ensine caminhando, escreva nos lugares, escreva nos batentes da porta. Olha só que estranha essa orientação de Deus, é para você não esquecer. Sabe aquelas pessoas que às vezes para não esquecer alguma coisa, elas escrevem na mão? Aí hoje a gente está na época de álcool gel e tal, né? A pessoa passa o álcool gel e depois apaga tudo que tinha escrito. Deus está falando assim, ó, fica escrevendo essa mensagem. Não se esqueça, porque essa mensagem é muito importante. Saiba que Deus é o único Deus. Aprenda a amar o Senhor de todo o teu coração. Essas leis, elas são válidas para nós hoje. Aquilo que a Bíblia está nos orientando, é aquilo que você tem que guardar e tem que viver. Agora eu te pergunto, como é que você vai viver a lei de Deus, viver as orientações e aprender aquilo que Deus tem para te ensinar, se você não tem tido todo o tempo que você necessita para estudar esse livro aqui? Como é que você vai ouvir a voz de Deus se você não passa tempo com Ele? Esse momento que a gente está tendo aqui por vídeo, ele é legal, ele é bacana, são três, quatro, cinco minutinhos que você vai estudar a Palavra de Deus, mas ele não substitui o seu momento com Deus. Você já leu sua Bíblia hoje? Você já passou algum tempo na presença de Deus? Você já abriu esse livro e falou assim, Senhor, fala comigo, me mostra a tua vontade? Isso é importante, gente. Você tem que fazer isso em todo lugar. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo e tal. Olha, se você pega um ônibus, senta lá no ônibus, pega o celular, tem aplicativo da Bíblia no celular, não é pecado lá no aplicativo, pode ler. Ou leva uma Bíblia de bolsa, assim, na mochila, aonde você estiver, para um tempinho e leia. De preferência, antes que você saiba para o trabalho, ali em casa mesmo, se ajoelhe, faça uma oração, ou senta confortavelmente no sofá e fale com Deus. Tenha o seu momento espiritual. A mensagem dos profetas e a mensagem de Moisés era sempre uma só. Voltava para a palavra e voltava para o Senhor. Nós vivemos num mundo, como já comentei aqui, muito plural, com muitas ideias, muitos conhecimentos. Mas nós cremos na palavra de Deus. E quando a gente aprende aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar, então nós vamos ter uma sabedoria que não é uma sabedoria humana. É uma sabedoria divina. O papel do profeta era sempre voltar à lei, voltar à mensagem. E a lei de Deus, a mensagem de Deus, ela é uma só. Ame o Senhor. Viva uma vida tranquila. Viva uma vida humilde perante o Senhor. Não é isso que Deus espera de ti? Não é isso que Deus quer para a tua família? Felicidade ao lado dEle. Andar nos caminhos de Deus, tendo um momento especial para ouvir a voz dEle. Essa é a nossa segurança. Que Deus te abençoe muito que no dia de hoje você possa realmente ouvir a voz de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é bondoso e é misericordioso com a gente. Obrigado por ser o nosso professor. Queremos, Pai, aprender de ti e ouvir a tua voz. Mas para isso sabemos que temos que tomar um tempo para ler a tua palavra. Fala conosco, nos ajuda a compreender. É isso que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Fala conosco, Pai.